Olá, vocês bem-vindos a essa edição né, eu não fiz na época como bem né, nessa edição aqui no meu texto de vida efeito, eu não quis fazer mesmo, na capa né, na conta capa, tá, eu reuni essas edições aqui né, 6364 de Liga de Justiça, vou falar de 1170, eu disse químicos of Parkinson, na época eu também não paguei 2490, paguei menos 101 descordonados, tá, aqui é uma bombada né, o volume 4, eu percebi que tá sobrando tá, então, eu tô, acho que vou botando a mesma no meu 4 tá, aqui até o vídeo, tá um ano tá, vocês podem pausar aí, são Storyline 2021, só a última que é 2020, então aqui, vamos, isso aqui, então a capa de Liga 63, capa David Marks né, aqui é por, então, passinho, essa, aqui né, aqui tem os membros da Liga, a história tá, é, começa aqui né, com os membros com a Naomi, a gente, tem aqui né, mostrando né, o que aconteceu né, então, aqui é a continuação né, da edição em 2002, eles vão estar efeitando o lombado né, aí eles já estão, aqui, aí vão, vocês também aqui na edição, aqui né, aqui né, Braçado da Justiça, a edição número 64 né, tem o vídeo de Marks, aqui pra vai, a gente bem, pra gente, a capa vai, a gente, o nome de Jason Howard, o nome da Gavião aqui, a história da Ordem Unida, parte 1, o desenho já muda né, é por Steve Puck, aqui, é, então, esses seis né, é, esse igual, o Gavião Caçador, acho que é o Gavião Negro, tem uma precisa, tem seis né, que não conheço alienígenas, tem uma página bem bonita, bem dupla, bem dupla não, página dupla, e vai ter esse ser atacando, e o, igual, e o Oliver Queen, tem uma canada né, vai ter esse cara aqui, enquanto aqui né, a gente vai ter que é a Naomi, vai ser o Super Gêmeos, e, o Gavião, esse cara, esse Gavião né, vai pedir uma ajuda, enquanto a gente vai ter aqui né, o, o Oliver sendo atacado, e o, e o, o, Sanderson sendo atacado, massive Straw Game, foi um metal fina das album, e aí eu sou um outro가지 mais conselho aqui, e o. o.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O., é? vai estar parecido pelas fases de aceleração, ele vai estar no cupido do j.l.o.o.o., bem legal. então já está, uma história na segunda guerra mundial, com R.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O., crane, legal eu tenho aqui no presente não é o oliver queenberry é o jaymy ardas né é eu não sei que tem um aqui é o jaymy ardas e o jack rabbit benton e ele vai sair daqui ele vai conseguir terminar isso e o que vai fazer ele vai para a força de ele vai para lá na monta região aqui né eu tenho aqui tem uma história da minha vida mas eu acho que é bem curta desse aqui né eu venho com seu destino e vai ser essa cavaleira em gota eu envie isso me cara arte arte bem bonita ela vem do batman então a história vai ter a ver com batman agora batman vai aparecer na liga dark e a última história é a última história por john jones é que me estava é assim você que se empurrou mano é um clipe que é uma história do flautista então é bem interessante né a gente vai conhecer um pouco mais o origem dele hoje né ele vai dar um novo emprego então é um cara que ele coleciona coisas e é um cara rico né ele tem coisas de superhóis então ele tem coisas de alívio a gente tem coisas de superhóis então ele tem coisas de superhóis então ele tem o flashback né então como ele fez peso e o flashback né então ele vai usar a falta para usar nele então o flashback né então ele vai então ele quer que ele quer que ele quer que ele roube né a moção dele a fortuna dele né minha coleção fica todo mundo seja o dono de tudo só que ele fala é que o coração dele já tem dono também é que nem visto tá a edição ele estava na época né a edição esqueça que ele disse eu acho que só me engano eu não sei tipo quando que saiu isso aqui que a panine não coloca mais aqui né há um mês nenhum ano Então é isso, tchau.